Meu cadeiro, o da... Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra SMzinho. E se você está se sentindo cansado e está querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX ENERGY e se você usar o cupola na app vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E finalmente as camisas do imundo acabaram de sair, então toda a linha de estampas está sendo confeccionada pela loja, loja.com.br barra SMzinho, então já entra lá para dar aquela averiguada e garantir a sua estampa, inclusive ficar ligado nas promoções e novas linhas que sairão em breve. E aí, você? Você mesmo está afim de dar aquela cassinada no grau para fazer aquele dinheiro maravilhoso? Pois é, estamos agora com a Betano e usando o cupom LARAPIO, além de você moralizar o procedimento, você ainda vai ganhar um bônus na sua recarga. Pois é, são vários tipos de apostas que você pode fazer, apostas esportivas, apostas de e-sportes também, inclusive cassinos online, não tem poker, blackjack, jogos da roleta e muito mais. Então já sabe, quer brincar de cassino? Quer fazer dinheiro? Vem com a Betano. Olha, calma, eu vou purificar esse lugar. Caralho, olha o Freire, velho. Olha o Freire. Olha o Freire, velho. Olha o Freire. Chegou agora. É isso, Brasil. Ô Tomé, só porque você saiu, Tomé. Só porque eu saiu. Ah, não é possível, velho. Não é para mim mesmo hoje, hein, velho. A gente falou para mim que ia jogar uma cassinada hoje. Eu vou meter aqui, vou meter aqui porque eu estou no meu limite também. Ô Zé, deixa eu falar um pouco para você. Você lembra como eu te elogiei quando você desenvolveu a Tancre? Sim, mas é porque hoje não agonçou, velho. Hoje é muita gente, velho. Não dá para fazer. Calma, meu amor. Não dá. Ô Tomé, quando tiver muita gente assim, você faz o Manfetto de novo, Tomé. Caralho, caralho. Uma? Uma? Eu não sei quanto tempo faz que eu não ganhe uma. É? É a primeira também que eu ganho em muitos séculos, velho. Eu não sei qual é a primeira. Meu amor, estou recuperando, meu amor. Estou recuperando, tá? Fica tranquila. Ela está aqui me observando. Inclusive, ela mandou um zap para mim. Deixa eu ver o que ela falou. Amor, eu estou com você, viu? Eu estou com você. Ah, eu estou no transversal com você. Não faça merda aí. Joga com a gente. Meu pai. Olha para aí. Olha para as cartas boas para os caras. Pô, meu amor. Me dá uma carta jogador. Calma. Fábio, você está com a gente? Olha esse lugar agora. Estou pensando. Mas você está a metade? É isso? Você vai recuperar? Não, não. Estou normal, padrão. Eu acho que dá para você só ficar. Não, eu vou ficar. Não é isso. Era para o Vito. Era para o Vito. Pô. Posso pedir, Zanfa? Você está comigo? Eu acho que você pode pedir aí. O Fábio fica. Mas eu não estou apaixonando ninguém. Aí fodeu para a porra. Não. Então eu vou segurar. Eu vou para você. Eu fui para você, meu amigo. Eu fui o bote expiatório. Aí fodeu para caralho. Eu fui o sacrifício, meu amigo. Que sacrifício de guia você não vai recuperar em lugar nenhum, sua mula. Você é muito curro, cara. Caralho. Parece que come cocô, velho. Eu fui para você, Zanfa. Eu me sacrifiquei para você, meu amigo. É isso que os amigos são. Agora 500, amigo. Ele começou. Agora gastou mais 500. O Vito e o Zanfa já tem 20, cara. E aí, Zanfa? Não, mas entenda. Eu não tenho um cacife mais para poder brincar. É. Eu vou... Eu vou... Os lobos solitários até conseguir fazer o dinheiro. Porra! 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 Pelo amor de Deus, gente. O que foi que essa mesa foi aí hoje? O Sheik tá com tanto medo que nem dubliano ele tá mais. Ele tá só pedindo. É, pô. Vou pegar o refil hoje não, Marcos. Tá vendo aí, Zanfa? Eu me estourei... Eu me estourei pelo time. Pô. Deve de ser. Deve de ser. Deve de ser, né? É isso, Ju. E aí, é isso? Tá apostando na gente aí, Merencio? Eu tô apostando no Fabo e no Vito. Zanfa, eu coloquei 15 reais em você. Botei 10, Zanfa, 10 e o Vito. Tomei no cu. Bora! Coloquei 15 reais em você, Zanfa. Não funciona. Bora! Diminui a sua aposta, Vito. E espalha nos outros dois, velho. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai dar bom. Fica tranquilo. Meu Deus do céu, velho. Ele acredita demais no místico. Ele é só místico, velho. Ele é só místico. Esse cara é em jogo. Opa! É, Zanfa, e agora? Seguro? Não, nem isso. Não. Não vou, não. Sem seguro. E agora, Jesus que abençoe, porque... Você levanta a mão. Se der bom, deu bom. Se der ruim, deu ruim. Pode ir, Vito. O que eu faço? Splito? Eu vou segurar aqui, que nem papo. Ô, Zanfa, faz o seguinte. Eu fico e tu pede. Tá. Não tem problema. Por favor. Bora. Não tem problema também, não. É a... Ele... Olha lá. Ele tá fazendo isso. Ele não compre... Não, não é a pobreza. Ele não fez a porra da matemática ainda, velho. Eu não tenho medo. Ele não fez a matemática. Ele não entendeu o que é a matemática. Ele não entende, velho. Ele não é contador, mano. Ele deveria saber, mano, no básico. Impressionante como uma merda dessa é contador, cara. Diga aí, Zanfa. Diga aí. Zanfa. 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 Eu vou... Eu vou colocar... Ao... Ao quase ir. Ao quase ir. Meu Deus do céu. Ele tá passando alto. Ô, Zanfa. Zanfa. Eu só tenho essa jogada e a próxima, velho. Zanfa. Eu só tenho essa jogada e a próxima, velho. Tá. Calma. Respira. Eu tô respirando. Respirei. Só tem a próxima, velho. E o covo. O último na lateral. Ué. Zanfa. Oi. Pode ser que... Pode ser que mês que vem eu não esteja aqui mais não, tá, Zanfa? Pode ser que, Zanfa, tá ligado, né? Que eu recebi mensagens complicadas da minha vida aqui. Não, Zanfa. Ouviu só mulher que eu tenho que lhe matar, pô. Fábio, eu segurei, velho. Caguei, caguei. Eu pedi, fudeu. Eu... Eu segurei. Pode pedir, Fábio. É... Só... Só consigo... Pode pedir agora, hein? Pode pedir, pode pedir. Se é que você me entende. Vou cagar na cabeça agora que já está. Não tem como, Fábio. Eu... Se você tem dinheiro em mim e metade em mim é isso. É isso, Fábio. Tá melhor. Oi. E aí? Para aí. Diga aí. Diga aí. Esse cara vai roubar agora. Vai puxar a porra. Porra. Divina pastora. Não, fica... Precisa mandar não, Magfly. Precisa mandar não. Opa. Ô, Zanfa. O Vitor machista? Ô, caramba. Porra. Porra. Eita. Ó. Ô, Zanfa. Oi. Oi. Certeza que o Bio não entendeu como é a matemática, mas ele pelo menos obedece. Não. É verdade. Eu estou... É isso que eu estou falando. Eu acho que eu já desisti, velho. Eu já desisti. Na boa, velho. Na verdade, eu não sei nem o que é que vocês estão falando aí. Eu só aposto nas moedinhas, velho. Eu nem sei mais, velho. Eu pedi para o Zanfa. Me ajude. É, não. Eu saquei 3.700 já, ô, McFly. Uh. É. Meu amigo, eu vou nessa. Um beijo para vocês. Já apareço. Tô certo, velho. Tô certo, velho. Tô certo, velho. Eu tô podre. Meu céu. Merencio. Valeu, Merencio. Valeu, Merencio. Ô, Merencio. Ô, Merencio. Ô, Merencio. Ô, Merencio. O Vitor já saindo também, tá? Daqui a pouco eu lhe encontro, viu? Daqui a pouco eu lhe encontro, viu? Daqui a pouco ele me encontra. É. Cara. Merencio. Merencio foi para o SPC. Eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir. Vocês dois pararam. Eu nem sei se vocês estão jogando comigo mais. Mas é isso. O Vitor é os últimos 25 reais, Zanfa. É meu último suspiro, Zanfa. Eu esqueci de soltar o cachorro. Cachorro! Ei. A culpa não é a linha. Você viu, né? Porra. Eu acho que... Vitor. Vitor. Morra. E aí, Zanfa. Agora é só eu e você. Parece que sim, né? Dá para ver os cinco filmes agora. O Jabu. O Jabu está aí também. Vou no Jabu. Então, 20 reais no Jabu. Bora. O Vitor está só assistindo. Vai no Jabu, então, Fábio. Senão, não funciona a estratégia. Porra. Eu fui só no Zanfa agora na próxima. Então, na próxima. Calma. Calma. Mil reais em uma hora e vinte, Patinho. De novo, ele pegou um dez. Pô, amigo. Os caras juntou. Zé Pilim. Zé Pilim e tranca a rua, meu amigo. Você queria que... Opa! Chupara aqui, hein? Você fica aí. O outro fica. Eu vou pedir aqui. Caralho, o Zanfa baixou para vinte e cinco reais, Zanfa? Não, é para esperar esse cara, velho. Esse cara é um pau no cu. O que é isso, cara? O que é isso? Ele só abre dez, velho. Ele só abre dez. Pior que é mesmo. Tá foda, pô. Ele tá... Olha, eu falei. Eu falei. Eu digo, time, vamos sair da mesa. Mas ninguém quer me escutar, pô. Ninguém escuta o CMZ. Não, a culpa foi que você sentou lá na Rubi e trouxe a coisa ruim da Rubi. Não, ei. Trouxe a coisa ruim da Rubi, velho. Trouxe não. A bagunça tá nessa mesa mesmo. É, pô. A bagunça tá aqui no Discord, pô. Zé Pilim e o Sato. É. Você deixou o cachorro solto, galinha no terreiro. O trem tá um horror. Eu não sou inocente, hein, Zé. Hoje o Satanás tá aqui, Zé. O Satanás e o cachorro dele. Ah, empatou de novo com esse piado, velho. O pior é que ela tá aqui, meu amigo. O pior é que ela tá aqui, observando, velho. Esse cara, ele é do mal, velho. Tem que apostar o mínimo, velho. Esse é o ser profano do inferno, filha da puta. Eu falo melhor de você. Vou botar no Jabu e você um pouquinho só. O Migueluzinho. Fábio, faz a conta o seguinte. Pensa. Tá, clica aí. Você tem que apostar no Jabu e meio que pra cobrir a sua aposta, tá ligado? Ah, entendi. Entendeu? Vou gastar mais rápido. Aí nós vamos jogar... Aí nós vamos jogar junto, entendeu? Que aí você pode arriscar ou parar. Ó, já ganhei meio a cinco ali no ladinho. Ó, eu vou ficar... Então tá garantido mais ou menos. O Jabu vai pedir. Dependendo da merda que vier ali... Dependendo da merda que vier ali... Ó, vamos ver. Ó lá, ele explodiu. Então, Fábio, joga safe. O Patinho, né? Isso, você pede e joga safe. Você poderia explitar se fosse o caso, sabe? Mas só pede. Se o Jabu não tivesse ido bem... Aí, só fica aí. Só fica nessa merda aí, acabou. Ele tem um dois. O Patinho, o Vitor tá com medo de encerrar a live e a mulher dele ligar pra ele, pô. Jogo pausado aí da natividade. Isso aí tá morto. Isso aí tá morto. Eu tô achando que o problema sou eu. Depois que eu saio do jogo, eu acho que... Agora sim, entendeu? É óbvio. O Jabu explodiu. Mas, mesmo assim, ele ganhou. Porque nós dois ganhou, então nós ganhamos dinheiro pra ele. Então, ele não tem problema de ter explodido, entendeu? Entendeu? É isso. Ô, Moisés. O Vitor, já achei. Já vi o Vitor. Eu não quero ir nem pro velório pra não sujar a minha imagem. É, pô. Não, o lendário 30 não. Vai tomar no cu, meu irmão. Aí, o cara... Mil reais de... Cara, ele não para. Ele só abre 10, velho. Não, ele... Ele tá motivado, cara. Ele tá marcando... Essa é a manga dele, Zé. É a manga. Mano, ele não tem essa conversa com ele, velho. Não tem. Ô, Jabu. Eu tô na frente, pô. Você vai? Eu tô na frente, eu vou. Vamos ver aqui, dependendo do que vier. Boa, garantiu. Boa, caralho. É isso. Então, eu vou parar aqui. Não, pode ir também, se você quiser. Não, pode ir. É, ué. Já tem dois garantidos? Ô, Zanfa, ele é pior que Kalil, Zanfa. Pelo amor de Deus. Ô, Bil. Vou parar, vou parar. O Zanfa é o garantido e você é o caprichoso. É. Zanfa, ele é pior que Kalil, Zanfa. Ele é o rei do 10, esse cara. O Kalil, o problema do Kalil é que ele é um sádico, velho. Ele te bate e ri da sua cara. Esse aí fica essa cara de otário dele aí. Apainha, né? Apainha, né? Apainha, né? Apainha, né? Rapaz. Parece que ele chegou mesmo. Pra ganhar dele, tem como não, pô. Meu Deus. Pô, porra, mano. Até quando ele ganha, ele ganha. Eu tô rindo, Bil. Cara do Clube E, fita a pé. Eu falei pra sair da mesa, cara. Ele vai embora. Ele tá embaçado. Esse cara vai embora. Vai embora agora. Vai embora agora. Zanfa, pergunta... Como é que ele vai... Como é que os caras vão permitir que ele vai embora, ele ganhando? Pera aí. Ele vai ganhar hora extra aí, meu amigo. Ninguém vai embora. Ele vai ganhar hora extra aí, meu amigo. Sim, meu amigo. Foda isso. Ele tá fazendo dinheiro. Aí, ó. O foda é que eu perdi pra ele, velho. Aê, caralho. Pelo amor de Deus. Sai! Satanás! Pai neném da Deep Web. Filho do crampo. O que é esse cara aí? Vamos ver esse aí. Esse eu não conheço, não. Esse eu não conheço, não. Ele já jogou, pô. Ele já jogou. Ele é ruim? Ele é irmão do Wolverine. Ele é ruim, Zanfa. Ele é ruim? É ruim? Rapaz, do jeito que essa mesa tá, meu amigo. Até o cabacarrinho fica bom. É hora de recuperar um dinheiro pra ir embora, então. Tá com quanta exame de saldo? Você perdeu quanto hoje? Perdi mais mil conto, velho. Ué, é transversal. Perde igual. Ele tá nervoso ali já. Hummm. Hummm. O que que ele tava fazendo? A minha réperina não tem entrada nessa mesa. Arruma essas porra aí. Olha, eu ia ser eu ali com o cara do Chacos. É, você ia pegar o... O Manuco ia pegar o Breck Shaq, velho. Não, eu não sei o que que vai levar isso aqui. Eu pedi. É a mesa, eu acho, pô. O Rubinho não entrou, velho? Pois é. O Rubinho fudeu a mesa. O Rubinho fudeu a mesa, pô. O Rubinho fudeu a mesa, o Rubinho. Não, não, não. Esse não. O 10 é pra... O 10 é pra... É, o 10 é pra o corno e o 8. É isso? É. Fica jabudo. Pelo menos ele traz o dinheiro de volta, velho. Ele ia pegar o mais. Pai, no... 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 O quê? Isso aí não é mais o cocaíno, não. Mas o problema, Zanfa, é que o problema é o histórico da mesa. O cara bagunça as cartas de todo mundo ali, velho. Olha que bagunceiro. Aí, ó. O cara perdeu, tranquilo. Fui embora pra casa. A culpa é do Binho. Tô manhão, McFlau. Eu já tô liso. Perdi dinheiro. Ô, Vitor, põe mais 500 aí, Vitor. Pega mais 500 aí, Vitor. Pega mais 500 aí, Vitor, por favor. Põe mais 500 aí e bloqueia amanhã no WhatsApp, pô. Aí tá com a confusão da peste. Jesus que eu tô levando um homem e você fala um negócio desse. Nem brinca com isso, hein, velho. Nem Jesus me salva. Põe, põe. Melhor dizer que foi a internet e o telefone. O Sheikens que é a saideira dele ali. A travão... Não, mentira, mano. Eu não consegui voltar de lado quando a travação vem 7 e 7, velho. 7 e 7 perfeito, Zanfa. Não, então. E eu não coloquei de lado, velho. E agora? O Freire ganhou pra casa ali, velho. Peraí. O cara tá com 10, né, velho. O Freire tá ganhando faz tempo ali de ladinho, pô. Ô, Zanfa, por que você não põe na lateral? Porque travou a tela aqui. Eu vou... Peraí, deixa eu ver o que tu vai fazer. O Binho vai esplitar. O Binho vai esplitar. É melhor? É sim. Você tem que esplitar. Você tem que esplitar. Agora eu não sei o que que eu faço, velho. Fica quieto, não. Porque é muito difícil. E o Jabu joga, então. O Jabu joga. É. E você viu... E o... Não, calma, Davi. Eu já perdi muito dinheiro hoje. Tá tranquilo. É, o Binho vai ter que esplitar ali e brilhar, velho. Olha, eu só tenho mais... Eu só tenho mais 400 reais, velho. Zanfa, eu tenho uns 0 reais, né? 400 reais. O Zanfa, você não tem 4 mil? Ele ia pedir pra ficar com 24, é? Exato. Eu estabeleci 3 mil ou sacava. Peraí, que merda é essa aí, meu Deus. Tá certo, Zanfa. Tá errado, não. Boa. Boa, Binho. Pelo menos uma coisa garantiu aí. Boa, Binho. Nossa Senhora. Tem que tá horroroso aqui. Tem que aqui, ó. Ô, Zanfa, quando a gente perde, o Victor fica rindo, velho. Não, pô, tô rindo não, pô. Tô aqui tranquilo. É, você tá assim. Você fez gestos, você fez gestos aí. Que horrível. Pra ganhar. Bicho, essa mesa, pra ganhar. Jogado. Pra ganhar nessa mesma hora. Tem que ser bom. Não, mas vai ganhar. Não ouça esses dois aí, viu? Não, eu só tô tranquilo. Fala, Zanfa. Bora jogar, bora jogar. Calma, calma. Bora jogar. Eu nem olhei direito pra ele. Não escuta, não. Não, eu só tô comentando. Calma, fica tranquilo. Porra, Zanfa. Cadê a lateral, Zanfa? Porra. Ah, é porque eu só cliquei em refazer e não vi. Ele vai ganhar de novo na lateral, né, velho? Ah, vou ralar. Meu Deus. Meu Deus, Zanfa. Muito dinheiro que eu perdi. Caraca, outro papo perfeito, meu Deus. Boa, Zanfa. Boa, Zanfa. Duas vezes seguidas é papo perfeito, Zanfa. Duzentos reais. Perdeu quatrocentos contos. Não é duzentos, é cem cada. Pai perfeito é só, cê encontra, cê ganha? 120. Eu vou pedir aqui? Caralho, velho. Tô simpato, amigo. Vou dar ouvir pra minha mulher pra ver se ela fica mais tranquila, velho. Não, pede um lanche a ela, Vitor. Manda um lanche lá pra ela, lá, senão... Já foi mil reais hoje embora, pô. Entra ele pra lanche manhão. Pode clicar. Cartão de crédito, pô. Pelo amor de Deus. Pedi de novo. Eu comecei com... Quatrocentos. Manjaro, o deck do cara tá pesado demais, velho. Que pariu, Jabu. Você tá... E arrisca, arrisca. Eu pedi, foda-se. Não. Já explodiu uma mão. Já explodiu uma mão, ô... Fica quieto aí. Tenta garantir as tuas agora. Fake, Pedroca. Acabei de fazer o Pix, meu amigo. Aqui não é o dinheiro daquele pessoal que joga... Que tá com cento e cinquenta mil de saldo, não. Tá achando que é brincadeira? É brincadeira, não, Vitor. Os caras tão brincando, pô. Os caras tão achando que ele tá com dinheiro diminuindo. É dinheiro de novo isso aí, rapaziada. Tão acostumado. Tão acostumado com o que os streamers fazem pra aquela outra lá. É, que é dinheiro diminuindo aqui. Que joga trinta, quarenta mil, já viu lá, né? Oxi. Aqui é no... O cara comemora como se tivesse ganhado dinheiro de verdade. O começo, eu tava com quinto reais. Olha isso, velho. Olha isso aí, velho. Não, precisa não, meu amor. Fica tranquilo. Só ganhei porque apostei no rapaz ali. Vocês tão bem? Vocês tão bem? Não, tô muito bem. É isso aí, Zanfa. Derruba esse corno, filho de raparinha que desculpa. É isso. É, que é isso, cara. Olha lá, velho. Zanfa, aqui é Calil, Zanfa. É Calil. Ó, tem duzentos aí. Vinte e cinco no Zanfa, é pra tomar no cu mesmo. Não, você tem que botar profissional. Então, vinte e cinco, não é vinte e cinco? É, mas e o Jabu? O segurança... O segurança tá no meu... Tá batendo aqui no meu ombro. Mal um dez de ombro aí. De novo, velho. Para. Para que esses dez, amigão. A batendo tá foda mesmo, velho. Quer apostar que é outro dez ali debaixo daquela peste, velho? Hum... Ele tem o mais ali, ele tem o mais. Se perder, vai sair. Fico... Fico o Vitor desesperado de mim. Véi, papo! Eu falei pra sair dessa mesa, cara! Ah, não. Vou ter que multar o Vitor, velho. Ele tá ficando ali. Ele tá zicando a gente. Né, Zanfa! Calma! Caralho! Ô Alex, azul! Vou ficar, Zanfa! Zanfa, você tá vendo que a culpa não tá sendo minha, né, Zanfa? Pode ficar, Zanfa! Não pede, não! Vou pedir sem querer. Alex, azul! É foda, velho! Porra! Ai, caralho! De novo, é! Caralho, velho! O E, velho! O musicador tá ativo! Peraí, pessoal! Zanfa, eu não tô feliz de estar aqui, não! Não, velho! Ai! Eu não tô feliz de estar aqui, não! Zanfa, ele tá rindo de nervoso, Zanfa! Boa! Ali, viu? Por que, Zanfa? Vai lá, velho! Ele, você defende, né, Moisés? Vai, velho! Ganhei, velho! Ganhei, rapaz! Ô Alex, eu defendo, porque se eu perdesse 500 reais, minha mulher já tinha comido meu cu, pô! Não deixa o Zanfa passar, não, hein! Não, calma! Calma, Zanfa! Tô com você, pô! Tô com você! Calha a boca, Zanfa! Zanfa, vai dar certo! Confir em mim! Mutei pra caralho! 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 Não! Pra caralho! Pra caralho! Esse aí foi pra caralho! Não foi pouco, não! Que é isso! O que é isso? Não abriu, eu também de 10, cara! Tô tomando um cu, só abriu de 10, velho! Vida a peste! O Binho ganhou de bandinha! Como é que não é lido, esse cara? O Zanfa, o cara aí não precisa fazer nem o bait pra ver... Que como lidar não, Zanfa? Esse é o problema! Só matando. É! Eu vou ficar, Jabu fica e faz a pedra! Eu acho que... Eu tô começando a achar que a culpa é do Vitor mesmo, hoje! É, é, é o Zicador! Por que que a culpa é minha, eu perdi mil reais hoje, meu amigo? Você perdeu pra poder zicar, porque você é do mal. Como é que eu sou? Eu prefiro sair do bem com dinheiro do que do mal liso. Você perdeu pra ver os outros perder. Você é do mais foda. Meu amigo, você não perdeu mil reais. Você investiu mil reais em desesperador dos outros. É, pois é, Thiários. Antes era o Rubi e fica, Binho. Para, pede mais não. Eu falei, bora pro Rubi. Não joga no Rubi. A culpa é do Binho. Lá no Rubi tá todo mundo feliz. Só pé de ladinho. Tá todo mundo feliz. Eu tenho 300 reais agora. É a minha última, hein? Cobriu o caralho. É a minha última, hein? É a sua última? É. Olha os 300, Zafa. Botei aqui então pra ir embora. 3 mil, redondo. Botei no Jabu ali. 150 em mim, 100 no Jabu, 50 no Fabo. Caralho! Jabuncio, jogue com cuidado, Jabuncio. Fica tranquilo, fica tranquilo. Já montei você, Moisés. Se ele puxar um K, aí é mentira, viu? Ele puxou um 4, não tá de boa. Boa! Tamo bem! Eu vou parar, você para, o Binho vai ter que dubliar, né? Boa zapa, tá? Espeitar como, Moisés? Sem dinheiro? Espitalismo não dá não, velho. Eu agradeci, Serena. É porque eu não cabe todo o microfone. Olha o Binho aí. Cara, será que ele vai buscar esse 21 aí, hein, velho? Não é possível, velho. Boa! Boa, Binho! Jogado! Jogabilidade. Olha aí as coisas mudando. Eu ainda tenho R$10,00. Zapa, você recuperou os 150 que você perdeu e não recuperou? Aham. Explica pro Vitor como é que funciona, Zapa. Normal. Não, eu me liguei, pô. Hoje eu fui, eu... Bem, eu tava... Triste. Tava acostumado a estar com aquele dinheiro todo. Tá com sono, né? Trabalho escravo, é que porra é essa? Não, eu tava acostumado a estar com R$3,000 na conta. Nossa, agora... R$3,00, velho. Ah, ele abriu R$10,00. Ele meteu o R$10,00. Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Ele religou. Ele religou a máquina. Agora é pra ir embora mesmo. Tô com R$5,00, velho. Tô com R$5,00, velho. Eu fico, você vai pedindo aí e vê o que que acontece. Se não acontecer nada, Bim perde também. Teste, eu não é a quantidade de gente não, pô. Porque eu cumprirei e tava com a peste. Não, os caras tão ruim demais. Acaba tá... Pra ganhar dele, tem que fazer R$22,00? Porque R$21,00 só é pouco. Isso aí era esperado, meu amigo. Quando o Binho comunicou que ia participar... Nada contra o Binho. O que é que a patroa falou? Fiquei na porta do quarto, fiquei em casa... Podia trabalhar mais, pô. Eu tô sendo ameaçado, a gente vê que eu tô ignorando ela pra Binho. Deixa pro Binho. Tô ignorando ela pra ter que... É, ué, para e deixa bubinho. Ele tem 12, mas é uma probabilidade de carta melhor, né? É, mas... Caralho, a diferença é maior, né? Puta aí, puta... Esse Black Jack tá desde o começo aqui. Fica a peste, né? A gente tá com a pô. Perdendo, ganhando, ganhando, perdendo. Aí tem uma faixa vermelha na defesa ali. Ele fez diferente ali. Já tá um tempo ali o saldo baixo, viu, véi? Rapaz, a segurança tocou no ombro. Puta que pariu, meu filho. Você tá aqui do meu lado olhando o Yame com o ovo. Mas tudo se fodeu, foi pra ir embora mesmo, foi pra ir embora mesmo. Se não vier um Kalil ali. É Kalil? É Kalil? É Kalil? É Kalil? É Kalil? É Kalil? Não, é Kalil. Não, é Kalil, mas paga aí, véi. Nem Kalil. Paga aí. Pronto. Boa noite, McFly. Eu vou embora. Não, eu vou embora. Paga, Zanfa. Eu vou embora. É a meta, Zanfa. Zanfa, bota os 150 pra ficar, pô. Zanfa, bota os 150 pra ficar, pô. Zanfa. Não, não. Eu vou embora. Eu vou embora. Não, é? Por que que vai embora? Eu vou embora? Sacar meu dinheiro? Não vou ficar aqui perdendo nenhum otário aqui? É a última, é a última. E com você? Eu nem joghei porque o Zanfa quer sair. Aí fodeu, Fábio. Ele tem que comprar o Zanfa. 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 Olha a porra do Freire, cara. Olha lá o cara, meu irmão. Hoje foi o dia do 10, pô. O que? O Crupier tá com a desgraça hoje, meu irmão. Todos os Crupier tiravam 10 direto, pô. Tudinho, pô. A culpa não foi minha hoje, não, tá, Moisés? Fica a dica. A culpa foi sua hoje mesmo, não. Porque você tá calado. A culpa é do Bill, pô. Eu tô quietinho aqui, pô. Não, a culpa é da sua e do Fábio, pô. Parece que você durdeu junto, fez um x. Fez um cataclisma. Você perdeu mil reais, tá rindo aí? Eu não tô rindo, não, pô. Se tivesse mais duas horas de cassinagem, o mundo ia acabar, pô. Com certeza. Ô, Vitor, eu acho que você podia pôr mil real pra recuperar os mil que você perdeu. É. Carrapa aí, o mil real. Olha aí, ó. Ele trabalha cesta. Ele trabalha pesado, pô. Hein, Vitor? Vou botar 25 e foda-se. Não, põe pra aí. Minha mulher tá lhe ouvindo, Moisés. Acabou. No cutuque não, pô. Minha mulher tá lhe ouvindo. Moisés, você me traiu, Moisés. Saideira, saideira. Saideira, ô Fábio, vai. Não, Vitor. Você é doido? Ô, Vitor, bloqueia a mulher no ato e põe mil real aí pra recuperar, pô. Fábio parece que é pra recuperar. É. Múrguelo. É múrguelo, Zan. Múrguelo. É múrguelo. É múrguelo. É múrguelo. Eu tô fudido nesse múrguelo. Olha aí, Zanfão. Era um casinho, ó. Bloquei ela no zap e põe. Olha. Tá porra, Zanfão. É, fica aí. Torcer pra que ele não pega e vem. Isso é sério, mano. Caralho, olha o Black Jack. Ô, o Black Jack tá aí desde... E aqui. É o patão, pô. É, bem. Só reza, viu, Jabu. Só reza, viu. Ei, eu parei. Levanta o braço não, viu, Jabu. Para também. Eu vou rascar não. Levanta o braço na minha. Esplita, Jabu. Esplita, Jabu. Esplita, Jabu. Esplita, Jabu. Esplita, Jabu. Esplita, Jabu. Que cacete, Jabu. Onde é da pet, meu irmão. Eu tô ferrado hoje, velho. Ele quer dormir, olha aí. Então, velho. Ele sabe que o Jardim é duvido do Zanfão, ele quer que perca tudo. É. É isso, é isso. Já percebeu, Zanfão? Aham. É isso. Jabu, Jabu, é agora. Bota a unha aí. A unha. Zanfão, sai da mesa. Quem sai da mesa? Sai da mesa o quê? Eu tô recuperando meu dinheiro. Eu tô recuperando meu dinheiro aqui. peraí, mãe. Eu fui no mal, hein? É isso mesmo, Jabu. Você tá certo, você tá errado, não. Vitor no Jabu, vitor no Jabu. Você tá errado, não, Jabu. Eita, pô. Jabu botou pra fuder ela ali, viu? Jabu só não dobre. Tu não tem como dobrar, não, né? Não. Era pra ter colocado dez, cinco de cada lado, e o restante tá ali, Jabu. Ela somente, você tá liso. Pô, cara, desculpa aí, viu, meu amigo. Eu tô liso. Você tem que dar opinião de nada aqui. Pensei que a gente era parceria, velho. Mas somos, velho. Mas aí, dinheiro. De volta. É. Olha aí, se colocasse na lateral, não ia ganhar nada. Zanfão vai sair com a grana, hein? Ô, Patinho, pra você errar a game... Não, eu já saquei. Com certeza, eu tô safe. É, é. Zanfão, pode tirar pra bagulhar, velho. Três mil, Zanfão. Três mil reais num ponto cinco, né? Um ponto cinco. Um ponto cinco, Zanfão. Pode ficar. Fica, Jabu. Só fica. Jabu, vai a estratégia do All In, pô. Até dá errado. Tch, 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 tch. Até dá errado. É assim, o cara fica liso. É? Ele fica lindinho. Ele fica lindinho. Calma, meu amor. Calma, meu amor. Isso é saideira. Oxe. Um ponto cinco, que você sai com quatro e quinhentos, Zanfão, no avião. É. O meu nick é a CMZ, ô CRCDU. Ou eu tô aqui. O que que é isso? Olha aí, Jabu. Jabu, bota cem e cinco do rado. Cem e cinco do rado. Cem e cinco do rado. Jabu, cem e cinco em cada lado. Jabu, cem e cinco em cada lado. Cem e cinco em cada lado. Jabu, 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 Jabu. Não, você tá na mesa ainda aqui. Cem e cinco em cada lado, Jabu. Olha, olha a merda que você vai fazer. As cartas que chegar no Blackjack seriam as suas cartas. Jabu, não escute, Jabu. Olha aí, Jabu. Um oito. Beleza. Jogador, jogador. Olha o sete. Olha aí, Jabu. Quase. Ele vai ficar, ele vai ficar. Porque ele tem que buscar. Buscar o quê? Ele tem que buscar o 17, pelo menos. Já manda o vídeo, Sérgio. Perdi cem conto, Daniel. Freire. Freire. Não dublia meu dinheiro, pelo amor de Deus. Senão vou ficar com menos de três mil, cara. Dublia, Freire. É onze, pô. É onze, pô. É onze. Não tem como não dubliar, velho. Não tem como não dubliar. Caralho, velho. Dubliou meu dinheirinho lá, doido. Caralho, velho. Vou ter que sacar agora dois mil novecentos e novecentos e novecentos e novecentos. Domingo foi, Vitor. Pai, não é por nada, não. Não é por nada, não. Não é por nada, não. Ô, Zampo, o Vitor rachou o bico, Zampo. O quê? Não é por nada, não. Mas hoje... Eu sei. Eu tô falando. Ele investiu mil conto na dor e desespero das pessoas, meu irmão. Não é por nada, não. Mas hoje... Ô, Zampo, você saiu antes do ano. Você tem saído com os três mil, pô. Mas eu fiquei com os três mil e uns centavos a menos. Tá ligado, cara? Esse início do ciclo do Vitor foi amaldiçoado. Não, é o Fábio, pô. Fábio e o Alex. Calma, velho. Calma. Só pra ele ser... Calma, calma. Aham. Zampo, Fábio e Alex juntos. Raparega nem me avisou. Ei, não é moral, não é moral. Ele não saiu? Não saiu, não. Mas na parte não. Fábio... Fábio e... Fábio e Alex no mesmo recinto. Não, mô. A gente vai ter que... Valeu, Colopão. Ia dar tudo certo, mas infelizmente... Ô, Vitor. Não, não vou dar, não. Vocês atribuem essa culpa a mim. Hoje foi difícil, velho. Hoje foi difícil, velho. Não, hoje. Tá zerado. Foi um milão. Foi um milão polícia. Ô, Zampo. Ah. O Alex tá pedindo pra você desmontar ele. Nem fudendo. Caralho, ele vai jogar treino, viu? Já parei de jogar, peraí. Rodada grátis, deixa eu ver aqui. Não, vai ter bastante o filme, pô. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Fico feliz aí que você tá sacando uma grana legal, mano. É. Deve tá, sim. Deve tá. Ô, Zampo. Já dá pra perceber que é falso, pô. É, é falso pra caralho. É, é falso pra caralho. Eu coloquei a rodada da sorte porque... Falso pra caralho. Falso pra caralho. Falso pra caralho, velho. Não, eu peguei três e duzentos e fiquei com quinhentos que me mandaram pra mim, pô. Fiz o encontro de conto, tá ligado? Ao invés de ficar sacando pra lá e botando pra cá. Aí, aí, aí. Vai, Gabo. Eu coloquei. Ah, parou? Beleza. Eu ganhei 165 reais no... Ó, o Sheik falou que ganhou... Ganhou 225. O Freire ganhou dinheiro pra caralho hoje também. O Freire ganhou muito dinheiro. Bicho, hoje foi o dia de perder, pô. Nem na rodada da sorte eu ganhei um real, pô. Nossa, eu nem ganhei minha rodada da sorte. Eu não ganhei nem um real na rodada da sorte. Cara, mas aí tu deu no win na rodada da sorte, pô. Foda-se. Na rodada da sorte eu não fiz depósito, velho. Eu tô com esse dinheiro aqui já faz umas três semanas, já. Esse dinheiro... Ô Zamba, deu bom, né? A nossa meta é com os 10 mil, chegamos quase. É, é, é. Ficou com 3 mil. É, eu fiquei com zero. É, eu fiquei com menos... Fiquei com menos mil. Tô tranquilo. Pra chegar nos 10 mil vai ser um pouco mais difícil. Tem que fazer uns agora, né? Tem que fazer uns. Tem que fazer uns agora que você vai ganhar da mulher, né? É dinheiro que a gente deixou de ganhar. Infelizmente eu deixei de ganhar uns 2 mil contas que a mais, né? O problema dele é que ele não tem níveis. Ele não vai sobreviver. Eu disse... Uma das coisas que eu falei... Não, mas o Murga... Dora... Primeiro, bagunçou. Bagunçou. Muita bagunça, muita gente. O Alex... Caralho! 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 Aí o Moisés fala... Meu Deus, o Alex vai comer o nosso cu, cara. O Alex tá aqui, o Alex... Eu tenho medo, Zé. E até o Patinho hoje ficou... Que isso? Ele vai ganhar! Eu falei isso, tá ruim, pô! Acho que o Patinho tava dando a calma pro Merense só, mano. O Patinho tava cantando... Moisés, você dá um traíra da peste, Moisés. Você, viu? E aí no meio disso... Moisés bota todo mundo contra. Moisés é um traíra, velho. Misture tudo isso com o Kruppi atirando só... E vai falar nem da presença do Koguro aí também? Não, para aí, para aí. O Koguro ganhou o dinheiro dele, tranquilo, não fez mal a ninguém. É, sabe que ficou um dos outros, né? O Victor Ruschou perder mil reais para poder desligar os outros. Bicho. Achei que ia ficar liso. Bicho. O Victor Ruschou perder mil reais para poder desligar os outros. Bicho. Agora o... Não, eu saí na verdade também, eu tô só assistindo. Pega do YouTube, Kaique. Eu boto o tempo para você ir se ligar correto. A gente ficou quatro cassinagens só ganhando. Nós tínhamos que perder, velho. E eu tava nas quatro, viu? Entrou o Binho. Foi o Binho, pô. O Binho é o denominador. É o Binho. Agora, a estratégia Murguelo transversal tem que ser com dois caras só, pô. Não, eu acho que tem muito bem a cassinagem. Três. 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 São três. São três. Tinha muito cara na estratégia e o Crupet só buscando 20 e 21, amigo. Mas esse é que é o problema, velho, a gente não tem como... Não existe a possibilidade da Liga do você calcular o Crupet fazendo 20 e 21. Mas, velho, quando a gente pegou pelo menos 2,21 seguida ali, era pra ele ter pegado do pego da mesa, pô. Se você jogar 25 contra 20,21, você vai perder? Se você jogar múrgula transversal, você vai perder? Se o cara ficar atirando 20,21, não vai perder de qualquer estratégia, meu irmão. A única estratégia pra ganhar do 20,21 era a Manfetto hoje. Não, a única estratégia era que o Manfetto tava bom hoje, velho. Tava bom que o Vitor tava certo do começo. Mas o Vitor tava certo aí do começo, tem que ter saído da mesa, mas é isso. Ele já botou o dinheiro e perdeu também. Aí foi pra fuder mesmo. Aí depois o cara fala, mas fulano tá com 40 mil, se fosse com dinheiro de verdade eu não tava apostando doido. Tava apostando, é, o cara tem 40 mil, vou apostar 30 mil aqui na baixa. É. Menino, foi foda pra caralho, irmão. Tu é doido. Não foi um bom dia. O Vitor queria zerar o Zamba. Eu queria fazer o quê, Jabu? Ele queria zerar o Zamba. Ei, rapaz, você rapaz, ideando fila da puta, né, velho? Porque quando ele perdeu ali, você fez o sinalzinho que se fudeu e começou a rir na live, seu fila da puta. É, o bicho é arrombado, Jabu. Isso é verdade, isso é verdade. É arrombado, Jabu. Você gosta, você gosta, desgrado dos outros. Eu vou me fuder sozinho, meu irmão. Eu tenho que falar com meus brothers em todo momento. É machista e traíra. Aí o Zamba fala que ele perdeu os mil reais de propósito. Ninguém acredita. Aham. Aham. Tô falando. Ele ruxou, Zamba. Ele perdeu 500 reais em... Sim. Não, e fazendo burrice. E fazendo burrice. Aí já me falava, transversal, Vitor. Aqui, ó. Aposta. Mas, Zamba, não ia adiantar, Zamba. Cara, você perdeu quanto hoje? Eu vou comer uma banana. Zamba, você perdeu quanto? Porra, Vitor. Você perdeu quanto, Zamba? É... Um dinheiro aí. Um dinheiro aí de quanto? Quanto? Mil reais. Vitor, eu tava apostando... Quanto foi que você perdeu? Só me responda isso. 1.500 reais. Zamba, eu perdi quanto? Mil. Então, ficou uma lacuna de 500. Conta aí, né? Mas agora vamos lá. É. Quanto tempo eu durei pra perder 1.500? E quanto que eu tava apostando? Mas você perdeu 1.500, pô. Eu perdi antes. Se eu tivesse esse dinheiro todo, eu teria perdido junto com você. Lógico que não, porque eu tava apostando de 200. Vai sendo merda, rapaz! Vai se fuder, Zamba! Eu sei lá, com 25... E eu botando 200. E eu sei lá, 25 e falo... Não, mas isso aqui a gente pede, o Vitor. Só fazer o cálculo. Ele não tem cálculo, meu Deus do céu! Foi, perdeu 1.16 minutos e estão falando aí, viu? É. Ele não sabe contar, velho. Ele não sabe contar, velho, cara. Não, ele se gostei. Ele não tá perdendo dinheiro, Zamba. Pô, certeza que foi o senhor Enoch que mandou o Vitor justa causa, pô. Foi, pô. E a falha é a empresa do Coroa? Não vale não. Bota pra pós, filho da peste, que é melhor. Meu amigo, meu amigo, você pare. Eu vou te dar uma dica, Vitor. Eu vou te dar uma dica. Você pare de falar groselhas na internet. Tá? Porque se der ruim na internet pra você, meu amigo, esse negócio de contador não vai virar, não. Não vai virar, não. Aproveita e faz o seguinte, né? Todos os vídeos que eu tô na minha presença, né? Você valoriza esse trabalho seu. Eu também tô com essa minha participação aqui. Eu sei que vai ser bom pra vocês, mas eu tô fora também daqui pra falar. Se tiver que fazer conta, você vai falendo. A galera tá clicando pra caralho. Ah, eu agora vou agradecer o menino e assistir um filminho. Valeu, valeu. Eu vou nessa. Valeu, valeu, velho. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. Valeu, valeu, velho. Valeu, valeu.